Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo a vida pra viver a tua O leiro me refaz Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Te busco como o ar que preciso respirar Quebra-me quantas vezes quiser Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Me ensina Me ensina a ser como tu és Jesus Cante mais forte, me refaz Me refaz Me refaz Eu quero ser como tu és Me refaz Me ensina a ser Jesus Me ensina a ser como tu és Jesus Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo a vida pra viver a tua Eu largo o erro pra viver o tudo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Te busco Te busco Te busco como o ar que preciso respirar Quebra-me Quebra-me quantas vezes quiser Me refaz 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 Me refaz, me refaz Me refaz Eu quero ser Me ensina a ser como tu és Jesus, pega as suas mãos o mais alto que você puder E declare ainda que doa Ainda que doa, eu quero ser maldado Vai gerando marcas que teve o Cordeiro Eu largo o meu eu para ser transformado Ainda que doa, eu quero ser maldado Vai gerando marcas que teve o Cordeiro Eu largo o meu eu, declare ainda Ainda que doa, eu quero ser maldado Ainda que doa, eu quero ser maldado Vai gerando marcas que teve o Cordeiro Eu largo o meu eu para ser transformado Ainda que doa, eu quero ser maldado Ainda que doa, eu quero ser maldado Vai gerando marcas que teve o Cordeiro Eu largo o meu eu, me refaz Vai gerando marcas que teve o Cordeiro Me ensina a ser como tu és 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 Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Eu quero ser Me ensina a ser como Tu és, Jesus Eu quero ser Senhor Como Nas mãos Quebra a minha vida Quebra a minha vida E faça E faça De novo Eu quero Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Como Tu queres Como Tu queres Senhor amado Senhor amado Tu és o oleiro Tu és o oleiro E eu o vaso E eu o vaso Quebra a minha vida Quebra a minha vida E faça E faça Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Senhor Senhor Me refaz 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 Mais uma vez Ainda que dou eu quero ser moldado Ainda que dou eu quero ser moldado Foi gerando marcas que teve o Cordeiro Eu largo o meu eu para ser transformado Aleluia! Aleluia!